O mercado imobiliário gaúcho não ficou imune à retração da economia brasileira. Mesmo assim, uma pesquisa do Sindicato da Construção do Estado revela que o impacto no setor não foi tão acentuado. Em muitos casos, os proprietários com dificuldades de vender optaram por alugar os imóveis, aquecendo o segmento de locações. O panorama mostra informações sobre o desempenho do mercado imobiliário e engloba também dados sobre a atratividade das cidades, emprego, locação e comercialização. Entre outros dados, a pesquisa identificou que, apesar da desaceleração econômica, o volume de negócios não teve declínio acentuado. Não afetou, pelo menos ainda, no nível que muitas vezes se infere. Para que não se diga que não houve nenhuma diferença, houve uma queda de cerca de 3%, quase 4%, mas o valor médio dos negócios houve um aumento de quase isso também, na média de 3%. O levantamento também mostra que na capital, o déficit habitacional é de cerca de 60 mil domicílios. 17% dos domicílios são alugados. 14,49% da população reside em imóveis alugados. E a oferta de imóveis para aluguel cresceu 16,84%. Os números do Secov revelam que em Porto Alegre são fechados 3.300 negócios por mês. 88% das vendas são de imóveis usados. A economista ressalta que 2015 foi um ano de aumento geral das ofertas. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um aumento de cerca de 17% para alocação e 20% para comercialização. Com relação aos preços, nós também tivemos um aumento, porém não acompanhou a inflação do período, foi um pouco mais comedido. Nesta imobiliária, a oferta de imóveis para alocação cresceu. Muitos proprietários que queriam vender e não conseguiram, optaram por alugar os imóveis. E quem paga aluguel quer menor preço. Os fechamentos que têm acontecido são locações na faixa de R$ 800 até R$ 1.000. Os imóveis que a gente tinha acima de R$ 2.000, realmente a dificuldade é bem grande. Agora nós estamos enfrentando um momento um pouco de baixa, mas nada impede que ele suba novamente. Nós acreditamos que ele deve acompanhar a economia do país. Isso. Obrigado.